O soldado Ryan e a sua irmã Ryan possuem, respectivamente, 1.172,35 e 1.732,75. Para que os dois fiquem com exatamente a mesma quantia, Ryan deve dar para Ryan... Vamos lá, família. Qual é a jogada? Primeira coisa aqui, você vai ter que somar esses valores e dividir por dois. Vai ter que achar a média. Por quê? Ele fala em exatamente a mesma quantia. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer aqui é somar esses valores. Matemática básica, vírgula embaixo de vírgula. Tia Teteca. Probleminha. Tia Teteca. Está aqui. Tia Teteca. Vírgula embaixo de vírgula. Matemática básica. Vai dar zero. Vão um. Um com três, quatro. Com sete, onze. Vão um. Vírgula. Três com dois, cinco. Sete mais três, dez. Vão um. Dois, sete, nove. Um mais um, dois. Vai dar dois mil novecentos e cinco ponto dez. Agora, para saber ali, quanto cada um vai ficar, eu tenho que pegar esse valor e dividir por dois. Qual é o bizu para fazer essa quantia aqui sem sofrimento? Você vai utilizar aqui o princípio do esquece. Esquece essa vírgula aqui. Esquece essa virgulazinha. Trabalha com número sem vírgula. Pensa que o número é esse aqui, duzentos e noventa, quinhentos e dez. Esquece a virgulazinha. Aí você vai dividir aqui por dois. Vai dar um. Vai dar zero. Abaixo nove. Nove dividido por dois. Nove dividido por dois. Vai dar quatro. Tia Teteca. Quatro vezes oito. Quatro vezes dois, oito. Para nove. Está faltando um. Abaixo zero. Dez por dois vai dar cinco. Cinco vezes dois, dez. Nada. Abaixa o cinco. Engole o choro e se embora. Cinco dividido por dois vai dar dois. Não é isso? Dois vezes dois, quatro. Para cinco. Está faltando um. Abaixo um. Onze por dois vai dar cinco. Cinco vezes dois, dez. Dez para onze está faltando um. Abaixo zero. Dez dividido por dois vai dar cinco. Resto zero. Só que você não pode esquecer da vírgula. Então tem que voltar duas casas aqui. Então o valor de cada um seria esse daqui. Mil quatrocentos e cinquenta e dois e cinquenta e cinco. Para saber quanto a Rayane deve dar por raia, você tem que diminuir. Pegar o valor dela, que é o maior, mil setecentos e trinta e dois e setenta e cinco. E subtrair de quanto? De mil quatrocentos e cinquenta e dois e cinquenta e cinco. Aí qual é o bizu? Vou usar aqui o princípio do olha, olha. Para fazer essa continha. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um metro. E isso você vai encontrar aqui no grupo dos cinco por cento. Não vou fazer a conta até o final. Vou olhando ali a resposta. Porque eu sei que é diferente. Está aqui. Cinquenta e cinco. Quarenta, sessenta, cinquenta e cinco e vinte. Se der cinquenta e cinco, eu continuo. Mas eu sei que não vai dar. Cinco menos cinco vai dar zero. Sete menos cinco vai dar dois. Opa! Terminou em vinte. Se terminou em vinte, filhão, Com certeza, essa continha aqui vai dar duzentos e oitenta ponto vinte. Esse é o valor que ela tem que doar para o Ryan. E o nosso gabarito é a letra E.